Bom dia a todos. Obrigado, Gabriel, pela introdução. Estou esperando as slides. E obrigado pelo prêmio para quem votou ontem. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Gabriel. Nós, na Amaro, estamos entendendo isso e como estamos fazendo para implementar uma estratégia que é realmente omnicanal. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Gabriel. Obrigado. 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 Obrigado, Gabriel. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Gabriel. Obrigado. Obrigado, Gabriel. 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 que por ser uma marca digital, o conhecimento do e-commerce, de ter uma plataforma e-commerce, é um dos assets principais. Então, a gente não podia ficar nas mãos de uma plataforma terceirizada, por isso que a gente decidiu desenvolver uma plataforma nossa. Claramente, é um trabalho muito grande, é um trabalho muito desafiador, mas é a única maneira para poder controlar completamente o canal de venda principal. E temos aplicativos iOS e Android, claramente, para poder estar ainda mais perto aos clientes. Vendemos nos marketplaces, vendemos nos grandes marketplaces de moda, como a DaFitch e a Zacinian e a Choose, e somos integrados por API com os marketplaces. E esse foi o grande desafio, porque a maioria dos marketplaces, provavelmente vocês vendem nos marketplaces e trocam constantemente arquivos de Excel e de volta, e nunca dá certo, e para uma marca que tem um estoque constantemente mudando e com produtos constantemente novos, a gente precisou se integrar com os marketplaces diretamente. É por isso que demorou um pouco mais a nossa chegada no marketplace, mas faz três meses que estamos presentes nos grandes, com muito sucesso, graças a essa integração live. E, por último, mas não por último em termos de importância, vendemos nos guide shops. Os guide shops são lojas inovadoras, com o conceito de imersão digital e sem estoque. Temos agora dez pontos de vendas, entre Rio e São Paulo, e estamos prevendo de abrir mais alguns até o fim do ano, nos expandindo até Curitiba, com uma loja no sul. Aqui, alguns exemplos, vocês podem ver como as lojas são interativas, por exemplo, não tem caixa, não tem o balcão de caixa, tem uma mesa com computadores para fazer pedidos, tem muitos tablets, tem muitos monitors, muitas TVs para poder ser muito perto e engajar muito a cliente. E também não tem estoque. Não ter estoque nos permite de ter um espaço de venda maior, porque claramente não tem que ter os produtos lá atrás. E também é financiaramente muito mais interessante, porque não temos todo o capital parado no estoque, temos um estoque centralizado, podendo permitir uma quebra menor dos tamanhos, e não ter esse problema de out of stock, que é um problema muito grande para todos os varejistas. Aqui é a loja do Oscar Freire, que abriu um mês atrás. A gente chama do Flagship, é a primeira loja de rua. E a loja de rua é uma coisa extremamente interessante, porque nos permite de engajar muito mais os clientes. Nós abrimos a segunda, semana passada, em Ipanema, e podemos ser muito mais perto dos clientes nessas lojas que no shopping, porque podemos fazer eventos, convidar clientes lá, de uma maneira muito melhor, muito mais personalizada que dentro do shopping. Então, quais são os ingredientes para construir a experiência omnicanal? O que serve? Acho que tem algumas coisas muito importantes. Claramente, serve a tecnologia. Vocês não podem ter uma experiência realmente omnicanal, sem um grande, grande investimento em tecnologia. Por exemplo, o sistema ERP precisa ser muito integrado para poder garantir a integridade dos estoques em todos os pontos vendas. Precisa ter um CRM e um SAC que conseguem resolver os problemas das compras nos dois canais. Precisa pensar em questões logísticas, em questões de BI, para poder realmente ter toda a inteligência necessária para juntar e gerenciar os canais. E outro ponto que está mencionado é a remuneração das vendedoras, porque um dos obstáculos muito grande para um varejista físico que se muda online é como incentivar as vendedoras a incentivar o cliente a comprar online. Ou, do outro lado, para quem tem franquias, como explicar para as franquias que um site não é um concorrente, mas é sim um parceiro para poder aumentar as vendas. E é todo o assunto de remuneração das vendedoras, como calcular a remuneração, como dar um pouco de remuneração para as compras online é também um elemento muito importante. Claramente, a logística é extremamente importante, porque o grande concorrente para nós, estou falando nós como loja online, não é uma outra marca de moda, mas é o shopping, não é uma outra marca online, mas é o shopping, é a loja física na cidade do cliente. Se demora cinco dias para chegar um produto, o cliente claramente vai no shopping, porque é muito mais rápido e muito mais fácil. Nós fazemos grandes investimentos para ter a logística mais rápida do país. Escrevi aqui a logística mais rápida, se está errado, peço desculpe, se alguém é mais rápido, vou mudar a frase. Mas fazemos grandes investimentos, todos constantemente, e graças aos nossos amigos da Loggi e da Intellipostics, que sei que estão aqui, conseguimos isso. Em São Paulo, os entregamos até duas horas e meia. Temos também same day delivery em São Paulo até as 19h. Então, todos os pedidos feitos nos guide shops até as 7h de noite são entregues na casa do cliente no mesmo dia. E temos next day delivery para Rio, BH e Curitiba, que talvez seja comum, mas com corte até as 7h de noite. Então, todos os pedidos feitos até as 7h, no nosso guide shop do Rio e, proximamente, no nosso guide shop de Curitiba, vai receber até o dia seguinte na casa do cliente. Então, esse investimento muito grande de escolher as transportadoras melhores por cada mercado, mas também internamente de ter os processos mais rápidos para poder entregar e fazer o fulfillment rápido, são muito importantes para que a estratégia de omnicanal seja realmente uma estratégia de sucesso. E, coming soon, daqui a pouco vamos oferecer a entrega na loja, a retirada na loja same day. Ou seja, você pode comprar da sua casa de manhã e, talvez, durante o almoço, ir na loja mais perto de você para coletar o pedido. E, claramente, marketing e comunicação têm um papel extremamente importante no omnicanal, porque devem ver os canais realmente juntos e devem fazer as ações, qualquer ação que você faz deve ser feita para aumentar as vendas nos dois canais. Se a organização tem metas muito diferentes para quem gerencia as lojas físicas e para quem gerencia o e-commerce, vai ser muito difícil realmente integrar e fazer que os dois times colaborem para que a empresa inteira tenha sucesso. E nós fazemos várias campanhas de marketing, seja marketing digital que físico, com os eventos, com o objetivo de aumentar o tráfego nos dois canais. Para nós, não é importante onde a pessoa compra, é importante que compre. Aqui, um exemplo, na inauguração do Oscar Freire, foi um grande evento onde, claramente, convidamos influencers, mas convidamos também as clientes importantes. e fazemos uma campanha de propaganda online relacionada a esse evento para aumentar o tráfego também no site. E qual é o desafio? Todo mundo sempre me pergunta, sendo estrangeiro, como é fundar uma empresa, como é fundar uma empresa no Brasil? Eu acho que fundar uma empresa não é por nada fácil, em nenhum lugar do mundo, não é que tem um lugar mais fácil que o outro, só que aqui tem um elemento ainda mais complicado, especialmente por essa questão de omnicanal, que é a burocracia. Eu adoro o Brasil e acho que tem muitíssimas oportunidades ainda de fazer coisas, mais coisas, coisas melhores, mas, infelizmente, tem um obstáculo muito grande, que é o governo. E se tem alguém aqui do governo, acho que talvez pode ser interessante para vocês entenderem como uma empresa pode ser competitiva no mercado internacional, o governo deve facilitar muito mais a vida das empresas. Não é possível que demore 2.038 horas para fazer os impostos no Brasil, e não sou eu que contei, mas é o Banco Mundial, e na Bolívia, que é o segundo país que demora mais, e não é um exemplo, demora 600 horas, e nos Estados Unidos, 175. A burocracia é um obstáculo bem grande para nós quando abrimos as lojas, tudo porque todo mundo falava, ah, não é possível, não sei o que, é um modelo de negócio que não existe, mas lutamos bastante para passar esses obstáculos, e acho que mais ou menos conseguimos, com muita dor de cabeça, e serve. Então, todos esses esforços de Omnicanal, os esforços de lutar contra a burocracia, os esforços em logística, os esforços em tecnologia, não é à toa, mas é porque realmente, Omnicanal se paga. Os clientes que compram nos dois canais, os clientes que compram nas lojas físicas, e no Guide Shop, gastam, em média, em um ano, conosco, 40% a mais, dos clientes que só compram em um dos dois canais, e tem uma frequência, ou seja, um número de pedidos, 35% maior, dos clientes que compram só em um dos dois canais. Então, quanto mais lugares você está, quanto mais perto do cliente, vocês, nós estamos, mais conseguimos, ter um share, ser top of mind do cliente, ter um share of wallet maior daquele cliente, e temos um cliente, uma loyalty, uma lealidade muito maior, um engajamento com a marca muito maior, com esses clientes. Então, Omnicanal, a estratégia Omnicanal, vale a pena também, do perfil de negócio. E concluindo, como será o futuro, acho que é uma das grandes perguntas, como vai ainda mudar o varejo, temos aqui o exemplo, dos malls americanos, que estão fechando, esse foi o ano, anos horríveis, para as lojas americanas, não as lojas, as lojas, nos Estados Unidos, teve muitas lojas fechando, ou mandando gente embora, Sports Authority, que fez falência, Macy's, que está fechando muitas lojas, e do outro lado, vocês veem centro de distribuições, de empresas online, que estão investindo um monte de dinheiro, para automação, para criar processos mais rápidos, mais eficientes. Então, como será o futuro? A gente não acredita, que o shopping vai desaparecer. O shopping é aqui para ficar, especialmente aqui no Brasil, onde não tem muito shopping de rua, compras de rua, tem poucas ruas na cidade, onde as pessoas vão fazendo compra, então o shopping continuará existindo, mas vai ter um papel muito diferente. O shopping, por exemplo, vai ser um lugar, eu imagino que daqui a 10 anos, todo mundo irá no shopping, jantar, olhando o cinema, entrando nas lojas, mas sem comprar nada. As lojas se tornarão lugares de experiência, onde nós iremos experimentar roupas, iremos ver o último produto da Apple, iremos assistir um filme, dentro de uma sala, com um home theater e tudo, mas depois não vamos comprar lá. A gente vai embora, vai fechar o pedido na internet ou por outros canais. Então o shopping se tornará muito mais um museu, um lugar de experiência, um lugar de mídia, que é um lugar de compra, como é agora. Isso é o que a gente acredita, mas estamos todos aqui para ver. Então é isso. Muito obrigado, obrigado a todos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.